Oi gente, sejam bem-vindos ao canal dos Lauridos Dúzios e a receitinha de hoje é frango xadrez. Você vai precisar de 1kg de peito de frango cortado em cubinho, tá vendo? Só picar ele. Aí você vai precisar de 10 dentes de alho amassado, 1 colher de caldo de galinha, 1.5 colher de sal. Aí eu tenho 100ml de vinagre, ele é um antisséptico, ajuda a tirar o cheiro do frango e equilibra o sabor. Temos um limão, pra apertar um limão, limão também é gostoso, ajuda no sabor. Aí eu tenho um pimentão verde, amarelo e vermelho, na verdade eu dei a sorte de achar um pimentão que tinha as 3 cores. Então, se você não achar, é simples, é só pegar um pimentão de cada cor. Também vão ter coentro e cebola a gosto. Aí eu tenho amendoim, 50g de amendoim. Isso é opcional, gente. O frango xadrez normalmente não vai legumes, mas eu gosto de fazer a diferença, eu vou colocar uma latinha de seleta de legumes, sabe? Milho, ervilha, batata, cenoura, já pra não estar de trabalho, já peguei a seleta pronta. Aí eu tenho o molho shoyu, shoyu pra fazer um molho saboroso. Vamos precisar também de uma colher de amido de milho e 250ml de água, ok? Bora preparar, gente. Pra começar a fazer essa delícia de receita, nós vamos começar a temperar o frango. É importante você fazer o tempero do frango e deixar ele marinando no vinagre e no limão por mais ou menos aí 15 minutinhos. Colocou o vinagre, coloca o limão. Espreme o limão com força. Coloque os 10 dentes de alho amassado e dê uma misturada, tá bom, gente? Mais uma receitinha maravilhosa, econômica, saborosa, simples, fácil de fazer. Pra vocês, melhores inscritos do YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação e se prepara, que a próxima receita é logo um pão de coco delicioso. Misturou o alho, o vinagre e o limão, o que você vai fazer? Coloca meia colherzinha de sal e uma colher de caldo de galinha. Gente, sal tem que ser só meia colherzinha mesmo. Por quê? Porque a gente vai fazer um molho saboroso com aquele shoyu. E o shoyu normalmente já vem sal. Deixa marinar por 15 minutinhos. Após 15 minutos, vamos começar a fritar em uma panela com 40ml de óleo, ok? Assim, gente, é melhor usar azeite. É que eu nunca tenho azeite, então coloquei óleo mesmo. 40ml de óleo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse frango, primeiro ele vai soltar água e vai começar a cozinhar. Quando essa água reduzir, ele começa a fritar. Olha lá, tá vendo? Reduziu ó, a água chega mais ou menos até ali, gente. Ele solta água pra caramba mesmo. Aí na hora que ele começar a reduzir, ele começa a fritar. Só que aí o frango praticamente já tá pré-cozido. O que que você vai fazer? Na hora que ele começar a fritar, você refoga. Você coloca o seu pimentão amarelo, vermelho e verde. A cebola fatiada. E o coentro? Gente, o coentro pode ser cheiro verde, salsinha, cebolinha, mas coloca. Coloca o seu gosto, mas coloca porque, nossa, ajuda no sabor pra caramba. Você pode colocar também desidratado, tá bom? Aí eu tenho o amendoim, gente. O amendoim, gente, vai na receita. É original da receita. Mas fica a gosto. Quem não gosta de amendoim, não precisa colocar, tá bom? Esse amendoim já é aquele amendoim torrado já, sabe? Com um pouquinho de sal também. Mistura, gente. E vai fritar até que o pimentão comece a desidratar. Você vai ver que o pimentão vai dar aquela murchadinha. É muito rápido. Questão de 5 minutinhos. É uma receita, gente. O tempo de preparo é no máximo 20 minutos. Enquanto você tá preparando ela, você coloca um arrozinho pra cozinhar. Olha aí, tá vendo, gente? Eu pus um arrozinho fresco pra cozinhar pra sair no tempo certo. Um arrozinho em 10 minutos. Arroz simples. Alho, cebola. Por quê? Porque todo tempero já tá no seu frango. Só pra acompanhar, pra ficar gostoso. Agora vamos fazer o nosso molho. Pra fazer o molho é muito fácil. 250 ml de água. Coloca uma colher de amido de milho. Não queria falar a marca, mas você pode usar a maisena. Pra quem não sabe, amido de milho é a maisena. Dá uma mexidinha, tá bom, gente? E agora você vai colocar o shoyu, tá bom? Mistura bem o amido de milho pra não pelotar. O shoyu, esse vasinho, esse frasquinho, tem 150 ml. Eu coloco mais ou menos aí 70 ml, mas aí é a gosto, tá bom? E o que que você faz? Você coloca por cima do seu frango xadrez pra dar aquele toque especial. Fica uma delícia. O que que vai acontecer? O amido de milho vai ajudar com que esse molho engrosse um pouco. Uma delícia, muito bom. Agora é o momento de colocar a seleta de legumes. Lembrando pra vocês, meu povo, a seleta de legumes, gente, já vem cozida. Todo mundo sabe disso, né? Já vem cozidinha já. Você só escorre a água que vem, que é o conservante, e coloca dentro. Só que assim, gente, lembrando que é opcional. Você pode colocar o que você quiser. Só coloquei pra fazer a diferença. Se eu tivesse repolho, sabe aquele repolho? Eu ia cortar ele em tirinha, colocar e ia ficar uma delícia também. Coloca o que você quiser aí dentro. A receita é sua. Você não precisa fazer exatamente como fizeram o original da primeira vez. Faz a diferença sempre. Olha só, nesse momento o frango já tá cozido, tá vendo? A gente vai deixar só mesmo pra reduzir um pouco o molho e ele dá uma engrossada. É cerca de 5 minutinhos, olha aí, ó. Já tá pronto. Olha que delícia. Coisa boa, maravilhosa. O arrozinho sai no mesmo tempo. É a combinação perfeita. Uma receita ideal pra você, meu amigo. É você que tá assistindo esse vídeo aí agora. Uma receita ideal pra você chamar a dona... No meu caso aqui é a dona Lucilene. Pra você chamar aqui, vem aqui, amorzinho. Vem comer aqui um franguinho xadrez com arrozinho fresquinho. Meu amigo, vai por mim. Essa receita vai te render carinho por uma semana. Faça. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com a galera, tá bom? Receita fácil, econômica, deliciosa. Essa é mais uma dica aqui do canal dos Laurindos dos... Quero agradecer a todos vocês, gente. Olha que prato lindo. Meu Deus do céu. Não, de para mesmo. Para de pôr comida aí. Meu Deus do céu. Gente, assim, eu não como tudo isso não, tá, gente? Eu faço esse prato aí só pra mostrar pra vocês mesmo, entendeu? Eu não... É, quer dizer, eu como sim. Como e repito. Mano, adoro. Muito boa. Comida bem temperada. Comida saborosa. E outra coisa, frango. Nossa, adoro frango. Prefiro frango do que carne vermelha. Bom, beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.